Oi gente! Oi! Hoje eu estou aqui com a Bombac, que ela tem um canal, e a Pâmela, que ela não tem um canal, mas sempre vai participar do nosso. Como que é o nome do teu canal? Pâmela Brancelho. Gente, a gente tá aqui no campo, eu já mostrei esse campo uma vez pra vocês, né? Eu vou deixar a Maria gravando agora. Eu? Então agora eu vou invadir o canal da minha amiga. Gente, eu tenho uma notícia muito boa pra dar. Amanhã é o aniversário dela! Dessa linda aqui, ó. É a minha BFF. Siga ela nas redes sociais, tá gente? No Instagram, no Facebook, no Youtube. No Instagram, no Snap, no Youtube, no Facebook. Agora fala o nome dos seus... No Facebook é Maria Bambac, e depois eu deixo o link. Aqui embaixo, assim, ó. Como escreve. Como se inscreve. No... No... No Instagram! No Youtube Vícios da Duda, segue lá. Se inscreve, aliás. No Instagram, Maria Bambac, tudo junto. E no Snap, Duda... Aquele negocinho baixo que eu esqueci. Underline! Isso, Bambac. Tudo vai ficar aqui depois que me escreve. Agora sim tá gravando. Ô, Maria, você coisou sem... Não tava gravando. Eu acho. Depois eu vejo. Ô, coloca a música no meu celular e a senha é... Peraí, gente. Já volto. Gente, tá tocando a música What Me... Nea, Nea. Charlie Top. Vai, Pumela, dança aqui que nem uma... Gente, eu vou filmar a Pumela dançando e a Maria. Vai, gente. Vai, mexe o cabelinho, miga. Gente, tem um monte de menino ali, né? Tem. Só tem um que é gato ali. O Yuri! Vamos lá! Não, 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 não. Vai, gente.